Eu tô muito curiosa. Vai, fala Adriana, fala você. Eu sei que o cenário tá diferente, as cores não são tão diferentes, porque é azul, são as cores da identidade do jornal da Band, mas a disposição ali das telas tá diferente, né? Pra quem estiver vendo nas redes sociais, aliás, eu chamo sempre a atenção do para quem estiver vendo nas redes sociais, porque a grande maioria tá agora no carro, a grande maioria tá ouvindo a Band News FM e não tá assistindo. Então, às vezes, a gente mostra, né, Sheila, a gente até brinca, eu e a Sheila, sobre isso. A gente mostra e fala, olha só como você tá vendo. Aí quem tá no rádio do carro fala, mas que eu tô vendo nada, conta pra mim. Mas aí a Carla tava descrevendo um pouquinho, Adriana. É, a marca do jornal da Band tá renovada, a vinheta de abertura também renovada, o cenário. O cenário é muito elegante, um cenário muito bonito e muito mais tecnológico. Então, a gente vai ter uma qualidade de imagem pra fazer a conexão com os repórteres ao vivo em todos os pontos do Brasil, nossos correspondentes, num telão gigantesco. Então, assim, a tecnologia tá sendo usada de uma forma muito inteligente, na minha opinião. Eu já apresentei em alguns cenários de telejornal. Esse é o mais moderno, o mais funcional que eu já apresentei. Então, quando ficou pronto, que eu entrei no cenário, eu sou mesmo esse bicho de TV aí que o Oineg falou. Eu comecei em TV com 22 anos de idade. Eu queria ser tão jovem quanto o Oineg tá dizendo, mas eu tenho 51. Então, pra quem começou com 22, daqui a pouco eu vou ter que cravar 30 anos de TV. Eu geralmente falo, ah, tenho 26 anos de TV. Outro dia eu fiz a conta, não, vou ter que arredondar, porque tá quase pra 30 já. Mas, enfim, eu faço TV desde que eu comecei a carreira. Fez um ano de jornalismo impresso em economia e depois já fui pra TV. Quando eu entrei no novo cenário do Jornal da Band, a gente já tava vendo, né, Oineg, tudo aquilo pelo computador. Eles estavam mostrando tudo pra gente. Mas, quando eu entrei a primeira vez, eu falei, uau, o cenário é sensacional. Até as reportagens que saíram aí da divulgação na última semana chamaram de majestoso. E ele tem isso mesmo, de ser um cenário impactante. Mas não é só a beleza, não é só ser impactante visualmente. Ele é funcional, a gente vai ter vários pontos de possibilidade de apresentação. E é isso que o Oineg falou, não vai estar tudo lá hoje, né, gente? Primeiro dia a gente usa algumas ferramentas. Sabe carro novo? Entra no carro novo, você usa as principais ferramentas, você vê ali, ó, tá bacana pilotar esse carro. Depois você vai, mas e esse botão aqui, como é que dá pra fazer ali? Então você vai ganhando intimidade naquele espaço e você vê que ele tem vários pontos. Várias posições de conexão com os repórteres ao vivo, de chamar as reportagens. E com isso, a apresentação fica mais dinâmica, fica mais atual. Que é, e mais próxima também, que é a nossa missão. Fazer um jornal que preserve todas as marcas históricas, né, do Jornal da Band, da credibilidade, da notícia apurada, com total precisão. Levar a sério o que a gente tá aqui pra fazer, que é respeitar a notícia. E isso é uma marca do Jornal da Band. Quando eu vi aquela vinheta, e eu acho que muitas pessoas devem ter tido a oportunidade de assistir a chamadinha, a primeira de todas do Jornal da Band, foi feita uma chamada que vários apresentadores ao longo da história apareceram, ao longo da história do Jornal da Band. Então, Marília Gabriela, Boechat e vários outros, poderia citar vários. Eu trabalhei com muitos deles e sou fã dos que eu não trabalhei, como a Marília e o Boechat. Então, assim, quando você vê aquela linha do tempo, essa marca, ela é patrimônio da Band e o jornal é consagrado, tem a confiança do público. Então, o que a gente vai fazer agora é dar um passo adiante, é um capítulo novo que eu e o Oineg temos que escrever juntos, com toda a equipe, e avançar nesse ritmo, nessa conexão, nessa proximidade, ainda mais com o telespectador. E baita responsa, hein, Oineg? Não, total. E eu acho importante deixar claro que não é a tecnologia como um espetáculo, né? Ah, não, vamos mostrar como a gente é bacana e consegue apertar uns botões e as coisas ficam girando. Sabe a apresentação de PowerPoint que a Sheila quase não tem que participar de reuniões administrativas, quase não acompanha apresentações de PowerPoint? A pior coisa que tem é quando você vê uma apresentação de PowerPoint, o sujeito põe aquelas mudanças de tela que giram e que não servem para nada, porque o que interessa é a informação objetiva que aparece. Então, a gente não montou isso para fazer showzinho, não é nada disso. É funcionalidade, como disse a Adriana, é uma maneira objetiva e prática de mostrar. E quando a tecnologia, quando você não dispõe dela, você não tem um sistema prático de mostrar, você tem um sistema possível. Então, a gente operava com um sistema possível. Como hoje a gente opera com um sistema possível, daqui a alguns anos seguramente vai aparecer uma outra forma e a gente vai adotar. Então, nesse momento, como disse a Adriana, a gente tem pelo menos três momentos, três jeitos de colocar alguém no ar, em três lugares diferentes, no mínimo, para colocar gráficos em pelo menos três lugares. Dá para fazer muita coisa. E o espaço, o que é incrível, que é a magia da televisão. Tem uma magia, televisão. Como o rádio tem uma magia, né? O rádio tem uma magia que é inacreditável. Uma tecnologia que alguém pode dizer, olha, não existe nada mais tradicional do que o rádio. No entanto, quantas e quantas vezes já disseram que o rádio vai mudar. Agora, com essa tecnologia, o rádio vai perder. E o rádio não perde nunca. O rádio é um fenômeno. Seja para quem escuta, é incrível. Eu já passei por isso e já senti. Você vai na feira livre e o sujeito não está olhando para você e você pede alguma coisa, ele ouve a tua voz, ele se conecta com você imediatamente e fala, você é fulano de tal? É incrível isso, porque realmente o rádio é mágico. E a televisão tem a sua magia também. E uma das magias da TV é que, olhando de casa, você tem uma sensação completamente diferente do que olhando o estúdio. Em casa, o estúdio fica muito mais impressionante. É muito impressionante. A gente entra no estúdio, você já fica impressionado. Quem entra no estúdio é impressionante. Agora, quando você vê o estúdio funcionando, é inacreditável. Eu não consigo imaginar a tamanha diferença, né, Adriana? Como é incrível, como ele cresce. Imagina o que é fazer cinema, que você vê de perto, você vê a fita crepe e acha que aquele negócio é mal feito. Mas é muito bacana. É a tecnologia a serviço da informação, da objetividade, que é o padrão. Parece que temos uma realidade se impondo aí. Na casa da Adriana tem uma realidade se impondo. Um batido analógico. Está aparecendo. Fala o nome, fala o nome, Adriana. Entrega o nome e quero ver conseguir... Desculpa. Olha lá. Adriana levantou ali. Levantou. Estava sentadinha ali para a live. Agora, vai ser um barato. A partir das 7 horas e 20 minutos, o Jornal da Band hoje, transmissão se muta. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Que delícia, Adriana mostrando um dos seus cachorros. Como é que chama essa coisinha aí, Adriana? Gente, se não pegar no colo, ele não vai deixar a gente se despedir. É um colo? Chama um nome muito doce. Pudim. Ah, o pudim. Ah, o pudim. Lindo. Ele não vai estar hoje no Jornal da Band, mas está aqui hoje na Band News FM. Olha só.